Não, cara, não, as pessoas é que ficam muito, é normal isso, que ficam muito fixas na imagem do Paulinho, é completamente normal, você pega o Nessa da Capitinga, bota ele pra fazer um outro personagem, o Pedro Bismarck, Pedro Bismarck, coloca pra fazer um outro personagem, a pessoa vai falar o quê? E o Nessa da Capitinga? É normal isso, e não me incomoda, tá? Eu entendo isso. Por exemplo, eu comecei a fazer o Américo, no dono do lar, com o Nabote, é um dono de casa, um cara que não sabe fazer absolutamente nada, a mulher vai trabalhar fora, ele tá desempregado, não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Cara, eu entendo que as pessoas, né, o Paulinho Gogó tá fazendo lá o Américo, o Paulinho Gogó tá fazendo o Américo, entendeu? Tô fazendo o Bebeto, começa a gravar o Bebeto, o Porteiro Bebeto, do Vidigal, no Vai Que Cola, que não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Ele fala assim, e aí, dona Jô, como é que tá a senhora, beleza? Tranquilo? Não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Mas as pessoas, a imagem, ainda mais que eu não uso peruca mais, é minha cara, o cabelo curto, o cabelo grande, né, essa barba que eu tô deixando o cabelo crescer, é pro filme que eu vou fazer do Paulinho Gogó, então, vou deixar o máximo, minha barba até não é nem legal, ela é cheia de falha, mas vou deixar pra poder saber se vou usar a barba no filme, dependendo da história, se não for necessário, eu vou cortar, mas deixar pra poder... Tem algumas cenas, né, com barba. Então, pra ir, a gente deixa pra ver. Então, eu tô sempre de cara limpa. No filme que vai ser lançado com o Hassum agora, o Netflix, eu sou um puxador de escola de samba que tá a cara do Zeca Pagodinho, cabelo baixinho, dioclinho, né, falando alto, coisa e tal, que não tem nada a ver com o Paulinho Gogó, mas é normal as pessoas, né, o Mocotó, o André Marques, é o Mocotó. É verdade. Não tem jeito, não tem jeito, mas não me incomoda, eu faço, eu curto, eu não sabia o que sabia fazer, né, outros personagens, quando me chamaram pra fazer o Dono do Lá, o Christian Machado, no Multishow, me chamaram pra fazer, caramba. Falei, não, você vai fazer a escada e vai fazer a piada também, então eu nem sabia o que sabia fazer a escada, preparar pro Nabote chutar, preparar pro Patrícia Travasso, pra Grace Gianucas. Como a vida é legal, né, você deu a oportunidade pro Nabote e você hoje tá no filme dele também. Não, ele é o Celso Bigorna do meu filme. Ah, do teu filme. O Gorgó do Paulinho é o Nabote. Mas qual que é esse o trabalho que eu não conheço que você falou, Dono? O Dono do Lá, é um programa que eu tenho no Multishow, que é o dono de casa. Ah, não é um filme, isso é um programa. O Nabote é o meu cunhado, bicho. Ah, isso é um programa? É um programa, é uma temporada, é o Dono do Lá. A gente vai pra sexta temporada já. Eu não conhecia esse. E o Nabote é o Celso Bigorna, um dos personagens do Paulinho Gorgó no filme. O Nabote tem um podcast também, né? Só um minutinho, eu fiz mês passado. Com o Ed Gama? E me conta uma coisa, o... Sabe a história do Nabote? São quantos filmes até hoje já? O terceiro, eu tenho mais quatro filmes pra gravar, pra filmar, pra filmar. Mas foi os farofeiros. Mas que nem esse que você tá fazendo com o Rassum. Vizinhos, vai estrear dia primeiro na Netflix. Vizinhos, briga de vizinhos. Eu fiz os farofeiros no Gorgó do Paulinho, vizinhos. Tem o que eu vou fazer com a Alê Machado. Vou gravar o Paulinho e o Gorgó 2 agora no Gorgó do Paulinho. O Alê Machado? O Alê Machado, é. Vou fazer uma... Minha sogra é uma peste com ele, no final do ano que vem. Em março eu gravo os farofeiros. Tem mais um ou dois agora que eu não tô lembrado. Ele é um cara bom, né? O Alê Machado. Escreve bem, né? Hora de série. Legal demais. Entendeu? Então, o Nabote, cara... A gente tava conversando um pouco fora, né? Antes do programa, antes da transmissão. Eu falei, você é um cara que abriu um espaço pra ele antes dele aparecer na mídia, né? Eu não sei mexer direito até hoje em redes sociais. Então, no começo, minha mulher que mexia no Facebook, aquelas coisas ali. Um dia ela falou assim, vai olhar suas mensagens. Eu falei, tem muitas. Ela falou, deve ter umas 300 mensagens. Eu falei, não, pô, tem muitas. Dá uma olhada. Vai lendo pra mim aí que eu vou... A primeira mensagem que ela pegou. Né? Olá, tudo bom? Meu nome é Estevam Nabote. Sou humorista. Tenho 17 anos. Comecei a fazer stand-up. E você é de São João de Miriti também. Eu também sou. Então, alguém te deu... Ele foi no coração. Ele foi, né? Na emoção. Alguém te deu uma oportunidade algum dia. Eu gostaria de uma oportunidade também que você me desse. De abrir um show seu, quem sabe. Aí eu falei, pô, legal. Moleque audacioso, né? Eu sempre fui audacioso. Sempre criei as minhas oportunidades, né? Respondi pra ele, ó. Vou fazer um show amanhã na Inocentes. Sabe que hoje no Instagram você abre e tá com 40 mil audaciosos. É. 40 mil o quê? É, tu tá falando isso aí. Hoje no teu Instagram vai ter 40 mil audaciosos. Tem, mas já tem direto. Não, mas já tem. Eu falo por mim também, cara. E eu deixo abrir, cara. Eu deixo abrir o show. Eu deixo abrir o show. O pessoal que já abriu o meu show sabe que... Quem já foi no meu show sabe que geralmente tem uma pessoa abrindo o show. Então, porque me deram a oportunidade. Cara, eu já abri o show do Chico Anísio. Fui na escola. E quando o Chico me chamou pra fazer Rio Design Center, junto com... Não, no Barra Garden. Junto com o Rassum. Eu e o Rassum. De novo vim fazendo a participação no show do Chico. E era um negócio muito louco. Caralho. E aí o Nabote... Eu falei pra ele, amanhã eu vou estar fazendo show na quadra de samba, na escola de samba inocente de Belfo Roxo. Dá um pulinho lá. Quando eu cheguei lá, pariu o carro. Uma quadra de escola de samba. Gente pra caramba. Muita gente. Cheio de Paulinho Gogó, né? Pô, tá que pariu. Pô, quando eu entrava no palco. Fala aí, Gogó! E aí, a nega Juju, irmão! É a galera do Paulinho Gogó. Claro, em teatro é uma coisa mais contida, né? Mas é legal isso. Mas é legal, claro. E aí, eu falo assim, quando eu falei do cara que parece o Paulinho Gogó, porque podia ele fazer esse personagem e não converter pra esse público, entendeu? Mas o fato do cara se identificar e ser parecido com o personagem e ir consumir, isso eu acho muito doido, né? Não, e o personagem, assim, graças a Deus, eu tô há 20, sei lá, 30 anos de carreira, eu consigo agradar a todas as camadas, assim, né? Às vezes eu sou chamado pra fazer show em convenção de medicina com o personagem, porque as pessoas gostam do personagem falando daquele jeito. Eu já fui contratado pra fazer um show depois que eu fui na Marília Gabriela. A Marília Gabriela deu uma qualificada, assim, no meu público, mais ainda, de me chamarem pra fazer só o Paulinho Gogó conversando com o pessoal, apresentando, é... Ô, pessoal, boa noite. Então, pra balangar o beijo aqui, vamos chamar o pessoal do Martkin. Chega aí, parceiro. Quanto a história do pessoal... Não era nem pra fazer show de humor, não. Parceiro... Tu era o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, o jeito do personagem. Então, a Marília Gabriela me deu essa colher de chá. Que maneiro. Que ela foi nesse show... Olha como é que as coisas... Cara, não tem sorte nem tem azar, depende do ponto de vista. Foi um azar esquecer a peruca? Que eu falei, vou me ferrar, como é que eu vou fazer? Deu certo, todo mundo gostou. Quem é que tava na plateia? Do Guarujá lá, do... Jequitimar Marília Gabriela. Que rachou o bico com uma história que eu contava da depilação. E me chamou pra fazer... Pra entrevistar, que ela não me conhecia. Marília Gabriela, ela falou que não vê televisão aberta. Ela só vê os seriados americanos dela, que ela gosta. Ela tava me explicando. Ela não me conhecia, não fazia a mínima ideia. Trabalhando no SBT. E ela achou interessante o jeito de contar, né? Do personagem contar. Me chamou. E eu passava em frente à produção da Marília Gabriela e falava... Ela ainda vai me entrevistar. Toda vez que eu passava na frente, ela ainda vai me entrevistar. Ela ainda vai me entrevistar. Sempre que eu passava ali, eu falava assim... Ela vai me entrevistar. Um belo dia, teve a ligação. E eu achei que era alguém passando trote. Que o pessoal do Café com Bobagem, né? Vale menos do que a gente imagina nesse quesito. O pessoal do Café com Bobagem, não. As imitações perfeitas. Aí eu falei, pô, isso é trote, não. E ela realmente me entrevistou, me jogou lá em cima. Graças a Deus. Sabe quando a pessoa vai e te prepara bastante ali e fala realmente de como gostou? E eu consegui atingir esse público de fazer convenção, de participar de show de empresa com o personagem.